Sempre tem empalho de superiores, esponial, mas não pôr matando pra não perder-o, e sim, não tem ao ver-o. Amanhã, em anotação, ouviu-me, às oito da manhã. A vi, não, a vi, não, a vi, não, a vi, não, a vi. A vi, não, a vi, não, a vi, não, a vi, não, a vi, não. Tentei, tô, cãeiro. Tentei, tô, cãeiro. Se separem e procurem propícios para estudar os problemas de marcha de poder.